Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb e nesse vídeo vou estar falando sobre um outro módulo que eu desenvolvi que também foi uma necessidade que eu tive e dessa vez foi uma necessidade minha mesmo que eu queria colocar um projeto o módulo de HTML personalizado de uma forma diferente que é o próprio módulo nativo de uma é eu queria o seguinte eu queria que quando eu clicasse em um botão esse módulo de HTML personalizado aparecesse em um modal simplesmente isso tá eu não cheguei nem procurar no JED se já existir esse esse tipo de módulo é eu vou fazer que é uma que já pega a forma de como é que cria o módulo vai já vai treinando né como é que desenvolve módulos no Juna que é uma coisa que eu tô começando a fazer agora estudar essa questão de desenvolver módulos, plugins e componentes no Juna justamente tá até pra passar pra vocês do canal pra quem segue o canal aí tá desenvolvimento de módulos, plugins, componentes e templates do Juna é e eu fiz justamente pra pra também pra absorver conhecimento ok é então que eu fiz eu peguei o módulo de HTML personalizado e fiz uma customização nele pra atender essa minha necessidade então vou instalar o módulo aqui pra vocês ver como é que ele funciona, vamos vir aqui em manage, escolher o módulo um, módulos, eu coloquei o nome dele de wgmodal custom html ok, instalado, vamos lá em módulos, então tá aqui ó, wgmodal custom html, então vou abrir aqui beleza, a única coisa que ele tem diferente, então ele tem aqui o editor pra você criar, né, o seu módulo personalizado, a única coisa que ele tem diferente é essa essa abinha aqui ó chamada modal, tá, a única configuração diferente, então aqui ele tem o título do botão, vou pôr aqui, abrir custom html, tem um, coloquei um campo de escolher o layout, então coloquei várias cores, tá, que dá pra escolher aqui, vamos escolher uma qualquer aqui, vou pôr essa aqui, tem o tamanho do campo, coloquei três tamanhos, mini, médio e grande, vou colocar médio, a largura desse módulo, né, quando for preciso, aqui eu coloquei pra colocar a largura em porcentagem, já de 60% mesmo, e tem aqui pra mostrar, ou não, o título e subtítulo, descrição do html personalizado, então vou colocar aqui, título, módulo, modal, modal, deixa eu colocar a posição, vou colocar lá no banner mesmo, e vou ativar, ok, salvar, beleza, deixa eu atualizar a página, ok, atribuir pra todo mundo, beleza, apareceu, ó, tá vendo, então eu tenho um html personalizado dentro de um botão, então eu vou clicar aqui, abre, custom html, ele me parece, o modal, com o conteúdo do html personalizado, não apareceu nada aqui, porque eu não coloquei nada no módulo, né, vou colocar alguma coisa aqui, vamos ver como é que funciona, como é que vai aparecer, olha só, é uma funcionalidade bem simples, tá, que pode fazer uma diferença enorme aí no seu projeto, né, caso você precise utilizar, né, uma, uma funcionalidade mais ou menos nesse estilo, ok, aí tem as configurações lá, então você pode, por exemplo, aqui, é, eu quero mudar de cor, por exemplo, vou colocar um marrom, então ele muda, ele vai mudar a cor do botão e também alguns detalhes do, do modal, que é essa parte aqui de baixo e um, uma bordozinha em cima, se eu vim aqui colocar não, pro título, ele vai aparecer pra mim só o texto, olha só, ok, então acho que é isso aí, esse módulo eu vou deixar ele disponível lá no GitHub, quem quiser baixar e brincar com esse módulo, tá, fica à vontade, quem quiser sugerir alguma melhoria, também fica à vontade pra tá, pra tá sugerindo lá no GitHub, ok, e dependendo do feedback também, é, se for bacana o pessoal testar e ver que funciona mesmo, eu vou colocar lá no, 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 no Jed do Joonla pra todo mundo, ok, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí